Gente, vamos agora de informações importantes, atenção viu gente, porque você certamente conhece alguém que já foi vítima de algum golpe de estelionato, né? A cada dia parece que surge uma nova modalidade aí de golpe que dificulta, né, encontrar esses criminosos que continuam fazendo vítimas aí no país afora. Um alerta emitido recentemente pelo INSS cita que golpistas estão se aproveitando das revisões que o INSS realiza em alguns benefícios para tentar obter aí dados pessoais dos beneficiários. Vamos entender um pouquinho mais na reportagem agora da Tati Simon. Dezoito boletins de ocorrência foram registrados nas quatro delegacias de Polícia Civil de Três Lagoas por estelionato no mês de outubro. Nos relatos, as vítimas descrevem situações muito parecidas. Um amigo ou um familiar envia uma mensagem pedindo um pix ou uma transferência e promete devolver o dinheiro muito em breve. O golpe de estelionato digital tem sido cada dia mais frequente e até o nome de instituições tem sido utilizadas para convencer as vítimas. A gerente do INSS de Três Lagoas, Rosane Ballerini, explica que golpistas estão aproveitando o período das revisões que o INSS realiza em alguns benefícios para tentar obter dados pessoais desses beneficiários. Na verdade, o que a gente percebe não é o INSS envolvido no golpe, são pessoas utilizando a clientela do INSS, o beneficiário do INSS, que está numa situação maior de vulnerabilidade para poder aplicar esses golpes. Então, já recebi, já me mostraram cartas endereçadas por associações fictícias, pedindo dinheiro para liberar de revisão. Então, telefonemos é o mais comum, é, que a pessoa telefona e fala que tem o dinheiro à disposição e pede a confirmação dos dados. E mesmo é o que você falou pelo WhatsApp, mensagens de texto, telefonemos. Mas o que fazer esse caso cair em um golpe? Bom, aí a instrução é registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima da sua casa e comunicar o órgão envolvido, por exemplo, o próprio INSS e o banco em que você recebe o benefício. Outro canal é a própria ouvidoria do INSS, que funciona pelo telefone 135. Para evitar cair em golpes envolvendo o INSS ou bancos, é importante ficar atento às seguintes dicas. Mantenha sempre atualizados os seus dados de contato, como telefone, e-mail e endereço. Caso alguém faça qualquer comunicação pedindo dados ou fotos em nome do INSS ou de alguma instituição financeira, não atenda à solicitação. Desligue a ligação e bloqueie o contato. O INSS e os bancos nunca entram em contato direto com a pessoa para solicitar dados, nem pede o envio de fotos de documentos. O INSS não telefona, não pede confirmação de documentos, não pede foto de documentos. Se houver direito a alguma revisão, algum atrasado, isso será comunicado através de correspondência oficial e nunca solicitando uma contraprestação em dinheiro. Porque esses golpistas, para liberar dinheiro, ele pede um adiantamento, nunca vi isso, o INSS não pede dinheiro. Se existe alguma pendência, alguma revisão processada com valores a serem pagos, esses valores são direcionados no benefício, no próximo pagamento. Não existe uma parcela a ser paga para receber muito. Então, se você percebe que estão ligando insistentemente, bloqueiem o número no celular, não forneçam dados pessoais, não passe seu nome, seu CPF, data de nascimento, nome de mãe. A gente pede que eles fiquem atentos com relação a isso. Não forneçam dados e não assinem documentos. Porque nós tivemos aqui na cidade, uma época, alguém que passou, iria até as casas dos aposentados, eles assinavam um contrato, se identificando como servidor do INSS, servidor do INSS, não vai na tua casa pegar sua assinatura. Obrigado.